O CNA oferece recursos para quem está procurando enriquecer um pouco do vocabulário e ganhar ainda mais experiência linguística. A gente trabalha com cursos como o Inglês para Trabalho ou o Inglês para Viagem. O Inglês para Trabalho, por exemplo, trabalha com situações de currículo ou para a venda naquela primeira entrevista de emprego e não sabe um pouco do que falar. E aí, vai aprender um pouco disso tudo. E o Inglês para Viagem, a gente trabalha um pouco para quem quer. Está viajando em situações de aeroporto, você vai passar na alfândega. Então, a gente tem a situação de funções na alfândega. E alguns vocabulários para quem está fazendo um pedido não fácil, por exemplo.